E você vai pra casa direto ou vai passar em algum lugar? Eu vou, cara. Ih, acho que não, hein? Merda! Cara, eu não vou direto pra casa, não. O que eu fiz de errado aqui? Eu sei o que você fez de errado. E, aliás, vamos mostrar pra todo mundo como trancar uma bicicleta na rua de uma forma bem segura. Pois é, estamos aqui numa avenida muito movimentada em São Paulo, onde centenas de ciclistas passam aqui por essa ciclovia diariamente e muitos têm que fazer isso, estacionar a bike na rua, e não sabem como fazer, né? Esse vídeo não serve só pra quem tá trabalhando, não, mas também pra quem vai ao clube, à academia e precisa trancar a bike de uma forma bem segura. Existem muitos tipos de trancas e cadeados pra se prender uma bike, em um poste ou naquele arco próprio pra estacionar bicicletas. O mais comum é o U-Lock, aquela tranca em U. Junto dela existe o modelo com cabo de aço ou com uma corrente anexa e também aquele cabo de aço enroladinho que a gente costuma prender aqui no canote da bike. Tem também um modelo com segredo numérico. A estrutura que você vai procurar pra prender a bicicleta deve ser bem segura. Então é uma peça chumbada, ou um poste, ou esse tipo de arco, desde que seja bem firme. E se você tem o U-Lock com corrente, você prende a bike dessa forma. Você tem que passar a corrente pelas duas rodas. Se a corrente é grande o suficiente, permite isso, você passa e não precisa tirar a roda dianteira e posicionar ela aqui atrás junto com a traseira pra pegar tudo de uma vez. Pode deixar cada roda na sua gancheira. Mas certifique-se de que você passou pela estrutura principal aqui, que é esse arco. E nesse caso a gente nota que o canote ficou desprotegido. Então eu vou ter que levar. Com o U-Lock sozinho eu tive que tirar a roda dianteira e trazer aqui pra trás. E mesmo assim deu muito trabalho achar um lugar que alcançasse pra prender. Eu não pude colocar, por exemplo, aqui no meio do quadro, pegando a roda traseira e o quadro e também a roda dianteira. Não coube. Acabou o espaço interno do U e não fechava. Então eu tive que colocar na roda traseira e apenas do lado de fora do stay, encaixar a roda dianteira e fechar. Ficou justinho. Mas de novo eu vou ter que tirar o banco e levar comigo. O sistema mais comum e barato é o cabo de aço aspiralado que você transporta ali no canote de silim. Nesse modelo também é necessário tirar a roda dianteira, colocar aqui junto com a traseira. E aproveitando você passa essa ponta fina pela estrutura do cilindro da bicicleta. Assim você não precisa levar nada com você, fica tudo trancado. Com o canote já preso aqui no meio do cabo de aço, a gente só passa por dentro do quadro e pegando as duas rodas. E ó, tudo preso aqui na estrutura. A versão do U-Lock com o cabo de aço vai funcionar mais ou menos como o modelo que tem a corrente. Nesse tipo a gente vai prender as duas rodas, já pegando o quadro e também a estrutura, tudo de uma vez só. E pra tentar resolver o problema do silim, vamos tentar fazer passar essa ponta, que é um pouco grande, pela ferragem. Não é todo silim que vai permitir, mas acho que esse aqui dá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Usar a bike como meio de transporte, mesmo que de vez em quando, é sempre muito bom, né? É bom, mas nada de tomar preju, né? Então espero que essas dicas sirvam para você aumentar a sua segurança na hora de trancar a bike. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! É isso aí, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto